Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Viegas e este é o Toro da Matemática. Quanto equivale 7 mais 7 dividido por 7 mais 7 vezes 7 menos 7? E seguem algumas alternativas. Bom, aqui nós temos uma expressão cheia de 7 e é importante saber que existe uma ordem para resolver as expressões numéricas. É assim, é como se fosse uma subida, cujo objetivo é resolver a expressão numérica. Numa primeira etapa, nós precisamos resolver as multiplicações e divisões. E você pode avançar, você sobe e vai para outras operações, que são as adições e subtrações. Então vamos lá, aqui está a expressão, eu começo pelas multiplicações e divisões. Então, 7 dividido por 7, 1. 7 vezes 7, 49. Note que eu deixei as adições e subtrações para uma segunda etapa, então é agora que chegou a vez delas. E, por exemplo, eu posso cortar o 7 com o menos 7, sobrando o 1 mais 49, que dá 50. E esta é a resposta correta. E é isso aí, esperam que tenham gostado.